Como ativar ou desativar a gaveta de aplicativos do seu smartphone da Xiaomi? Sim, isso é possível e é bem simples, você vai sair desse vídeo acessando essa opção, configurando e tudo mais, deixando do jeito que você quer, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso smartphone que eu vou te mostrar todos os detalhes. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso smartphone da Xiaomi, para você verificar primeiramente, quando a gente arrasta para cima para ir para o menu, teoricamente, ele abre essa página, então nós temos aqui apenas os aplicativos rolando da esquerda para a direita, tá bom? Para você habilitar a gaveta de aplicativos ou desabilitar, caso você esteja habilitado, você vai segurar aqui na tela, vai clicar aqui no ícone de configurações, logo após você vai clicar em mais, e aqui em mais nós temos aqui, ó, tela inicial, é aqui que você vai clicar. E aqui ele já dá a opção para a gente, ó, três opções. O modo clássico, que é o modo que já está, que se a gente deslizar para cima ele vai abrir, aqui a opção que eu mostrei para vocês, com gaveta de aplicativos, ó, ele já mostra para a gente aqui uma prévia, né, de como vai ficar, esse também. E aqui a terceira opção, o modo simplificado, ele já fala para a gente, ó, elementos da interface maiores, chamadas mais acessíveis e segurança aprimorada. Então, para você que quer ícones maiores, ó, deixa eu voltar aqui, ó, vocês já conseguem ver a diferença, né, aqui dos ícones que estavam, ele está recarregando para ajustar o layout totalmente para a gente, para ficar algo mais interessante, ó, e olha o tamanho dos ícones que ficaram. Mas não é esse que a gente quer, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para desabilitar o modo simplificado, ele vai aparecer um botão aqui nas configurações e pronto. Aqui em tela inicial, ó, nós temos clássico e gaveta de apps. Então, para você desabilitar a gaveta de apps, você marca aqui o clássico. Para você habilitar a gaveta de apps, você vai clicar aqui em gaveta de apps e pronto, ó. Nós já estamos com a gaveta de apps habilitada. A primeira inicialização, ele demora um pouco mais, tá, ó, mas pronto, já estamos com a gaveta de apps funcionando perfeitamente, tá bom? Basicamente é isso, então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me ajude também comentando muito aqui abaixo e deixando o seu like nesse vídeo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e não se esqueça, hein, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho